E a terça, a Laurencia Fulanzunho, né, govarno, ahu, halo, pagamento, subsídio, família, e a território timor-leste. O processo de pagamento, né, halo, iha, sedesuco, idakidak, e a município, sanuluresin rua, ezebto, região administrativa especial oikusi, maxi daugbele simu, tamba, autoridade raioa, sidao catolista beneficiário, husi oikusi. Enquanto, iha município dili, hanesan suco comoro, comunidade hakbesikan ona, basiri suco, ahu, keras, iha, tukunen, dader, liu-liu, comunidade aldeia, 30 de agosto, nebejeta oportunidade primeiro basimo subsídio dolar atos ida. Iha, keras, iha, naineen, makami deteta, mas selo selo, latama. Nesse sentido, iha deteta, tam samak, latama, naran, latama. Tamba, siri, engeo, sirnei, balo, iha cooperação, latama, sirnei sura, selo, assurante, balo laiha. Tam, iha, maka sirnara, iha, mesirane, ame 9.575, rita, rita? 575, 8000. Ira sekita catena, kinna e a nye o processo de pagamento, nye bator, iha, la ro', remata, iha, de 22 fede cata, rita, 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 rita. Ritama, rita, 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 rita. Nye sekita, pa singonio, Oxan, nye, la bezala rita, 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 rita. говорят, rita, 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 isa, suco comoro, iha, suco. iha, suco comoro, iha, no rita. da costa de Jesus Atetem, Bacira Nebe, salário liu-rússi dolar atos lima, e a lista de pagamento, se ralo compromisso rocira, ato retira ou simo na fatem. Mas bem, a aluação caridade Bacira Nebe precisa. A aluação caridade Bacira Nebe, salário liu-rússi quase milhão-rua. Enquanto o chefe de família Iesu Kureferi, Ramoto Kriun-Sierresin, afuim-halo renovação rússia estatal. Nivea Baruch, Dilma Suzete, GMN.